Eguema Santana, Regente Davi Araújo, Mó, Edson Carvalho, Baliza, Arianna Souza. Agradecimentos! Agradecemos a Deus por nos permitir a produzir essa final. A nossa comunidade simons filhense, pelo apoio nestes 23 anos, ao Prefeito Eduardo Alencar e ao Secretário de Cultura. Ao Presidente da Câmara, Joel Sergueira, e ao Vice-Prefeito, Neco, pelo apoio na execução deste grande evento. Com vocês, da cidade de vocês, fanfarra autônoma de Simons Filho, Fortaleza! Em Juntamento! Em Juntamento! Em Juntamento! Em Juntamento! Vamos dar um dia, Fortaleza! Vamos dar um dia, Fortaleza! Vamos dar um dia, Fortaleza! E aí, Fortaleza! E aí, Fortaleza! Música 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 Boa tarde a todos. Gente, é um imenso prazer que a Panalson está aqui apresentando para esse público lindo, maravilhoso. Em especial nós queremos destacar cada cidadão Simões Filho que tem a satisfação de aplaudir essa verde, branco, vermelho e preto que as cores da bandeira de Simões Filho. Nós defendemos muito isso aqui e lá fora. Agora agradecer os apoiadores desse evento, agradecer a cada aluno da Panalson, do reitor da integração da Bahia, que desde a madrugada está aqui para fazer a produção desse evento junto com vocês aqui. Agradecer ao meu amigo, secretário de Cultura, Walter Mangabeira, o nosso amigo secretário da Educação, Jorge Salles, enfim, ao prefeito Alencar, por ter dado esse momento de fazer esse evento. No mais, a Panalson vai fazer essa belíssima apresentação e lembrando que nós não estamos concorrendo, tá bom? Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?